Aos 16 anos, esse triatleta dedica 25 horas semanais nos treinos. E desde que começou, vem fazendo boas conquistas. Em seu currículo, tem feitos como vice-campeonato da Copa Brasil de Aquaton e medalha de ouro no campeonato prealiense de triatlon. Agora, o foco é o Mundial Escolar, que acontece na França, no período de 27 de maio a 2 de junho. Essa disputa está sendo muito acirrada, porque está sendo um treino muito exaustivo, mas que a gente está levando para o máximo, num nível muito bom, para tentar conseguir um excelente resultado. E pela primeira vez, o Piauí vai ter um representante na competição. E quem levanta a bandeira do Estado é Lucas, destaque na modalidade, que descobriu o esporte há dois anos. A gente procura relaxar bastante, porque é uma competição internacional, a primeira que eu estou participando. Mas a gente tenta segurar bastante, poder fazer uma prova calma. Com repetições de cargas de peso moderado e spinning, o treino físico de Lucas busca evitar lesões e ajudar no ganho de resistência muscular e força. O treinamento de corrida deve ser direcionado especificamente para a área que a equilibrata vai atuar. Independente se é uma prova de 5 ou de 10, uma minha maratona, uma ultramaratona e o triatlo também. No caso do Lucas, uma prova dele é uma prova muito rápida, que consiste em 400 metros de natação, 10 quilômetros de bicicleta e 2,5 de corrida. A gente tem que fornecer, a princípio, uma boa base para ele. Consequentemente, com essa boa base que vai ser formada no início da periodização dele, ele vai ter capacidade aeróbica de poder correr essa prova de 2,5, que é o final da prova, muito mais rápido, através da velocidade adquirida num período de base dele.